Olá, pra você que nos acompanha, estamos começando com mais um Delícias do Bom Dia. E hoje nós estamos aqui em Áurea com a Rosa e com a Maria no Crás do município pra te ensinar a preparar a Tcharnina, que é tão famosa aqui na capital polonesa dos brasileiros. Agora no primeiro sábado de junho acontece a festa da Tcharnina, que já é bem tradicional. E elas vão te ensinar hoje esta delícia. Boa tarde, Rosa. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Para esta receita você vai precisar de um pato grande, 5 litros de água, 200 ml de sangue, 2 colheres de sopa de vinagre, 4 colheres de sopa de farinha, 2 caldos, tempero verde, salsa, cebolinha, manjerona, cebola, folha pequena de louro, uma pitada de pimenta, 500 gramas de massa, sal a gosto. Fala um pouquinho pra gente que ingredientes a gente vai precisar pra preparar a Tcharnina. Então, primeiro o pato, um pouco da sangue do pato, vinagre, caldo, farinha, sal, aqui está a carne já desossada, que foi cozida antes, massa e tempero. Certo. E se a pessoa não tiver o pato, pode substituir pela galinha? Pode, também pode. E como que faz pra fazer essa extração do sangue? Na degola do pato, tu coleta sangue, não corta demais pra não pegar onde tem a comida, e limpinho, passa uma peneira, fica tudo limpinho. E a carne do pato também é aproveitada e vai na Tcharnina, é isso? Sim, eu cozinho todo o pato, aí depois a gente desossa, tira a pele e o osso fora, só fica a carne. Certo, então. Rosa, qual que é o primeiro passo pra gente começar a preparar a Tcharnina? Ah, vou botar o pato a cozinhar e fazer a sopa, aí depois bota os ingredientes. Então, vamos começar. O que a gente vai fazer por primeiro? Primeiro, vamos colocar a carne no broto. Aqui, essa água é o broto do pato que foi cozinhado todo ele. A carne foi tirada, desfiada, e agora vamos voltar ela ali, trocá-la. Bota o sangue no leitificador e bota a farinha. Bata, depois bota na sopa. Esse sangue aqui, ele não é só sangue. O pato que eu matei deu 180 ml de sangue. Aqui tem vinagre, água e sal. Aqui temos três colheres de farinha cheias. E daí, vamos bater junto duas pedrinhas de caldo. Assim ficou a mistura. Agora, antes de botar ali na sopa quente, eu vou adicionar um pouco da sopa que eu deixei ali do lado, fria. Se nós colocar essa mistura direto na sopa, já fervendo, ela vai separar a farinha. A gente diz talha, né? Então, ela vai separar a farinha lá. Você tirou um pouquinho do broto, deixou esfriar e misturou agora junto? Sim, agora daí vai para a panela. Aí tem que mexer até ferver, senão ele coalha. Agora vamos mexer até ferver. Quando ferveu, a sopa já está pronta. Nós vamos colocar a massa. O sal e o vinagre dependem do gosto de cada um. Quem quer mais forte, tem mais vinagre. Quem quer mais suave, menos. Nós vamos botar, como já tem na mistura do sangue, então vamos botar uma colher e depois vamos provar. E a carne do pato, vocês temperaram com algum ingrediente? Ali no broto, eu coloquei uma cebola inteira e manjerona. Então agora, Maria, a gente está quase praticamente finalizando a sopa, né? Que ingrediente você vai colocar agora? Agora vamos colocar o vinagre. Aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa cheias. Além do vinagre que vai junto com o sangue, vai mais uma quantidade agora. E se alguém gosta mais azedinho, coloca mais vinagre. E forma um caldo bastante espesso, né, Dona Rony? Porque tem farinha. Tem farinha que mexe assim. Sim, fica bem espesso. E agora ferve e vai amassar daí. Aqui tem o salsinha, cebolinha e um pouco de manjerona. Tudo amarradinho para depois tirar. Aí você tira ele inteiro depois? Depois de colocar a massa, quanto tempo ainda de cozimento? É uns 10, 15 minutinhos. Depende do fogo, né? Até a massa ficar al dente. Se passar do ponto que fica aquela massa, como dizem, né, empaçocada, não fica legal daí? Não. Não perde o gosto da sopa. A massa sobe em cima e já vê que está no ponto. Se tu não fica mexendo, ela abre fervura, ela talha. Se você não fica mexendo, ela fica bem. O som não fecha bem, porque é isso. E esse é o ponto, então, Maria? Sim, agora a nossa tia Lina já está pronta. Só servir. Vamos servir, porque tem uma turma bem grande aqui hoje, né, querendo experimentar. É, pensa a responsabilidade de agradar todo esse povo. E agora a gente está aqui com a mesa posta, rodeada de gente. O prefeito está aqui servindo a tia Arnina, né? E agora é só desfrutar dessa cultura polonesa maravilhosa, que é tão preservada aqui no município de Áurea. E eu acho que eu vou ter que experimentar. Eu assumo essa parte agora da reportagem e a Ragnara, então, vai provar a tia Arnina. Esse prato exótico aí, o qual ela estava esperando para provar. E nesse momento, então, Ragnara, faça o favor. Está provado, prefeito. Uh-huh. Não, 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 não. E qual a expectativa, prefeito, para a Tcharnina desse ano? A gente sabe que os ingressos já estão esgotados, então promete ser uma festança, né? É, na verdade, Irainara, a festa já é consolidada, uma festa que começou já uma semana atrás e realmente, e hoje fazendo essa prova juntamente com as cozinheiras aí, com o pessoal que está envolvido, com a coordenação, enfim, uma festa que vai ser muito bonita para quem conseguiu ingresso, claro, porque os ingressos esgotaram rapidamente e dessa forma a gente está, enfim, só pela outra festa do ano que vem, quem não conseguiu ingresso esse ano, então está de parabéns quem conseguiu ingresso e realmente vamos fazer muito bonito aí, divulgar a cultura polonesa, que é o principal, a festa nacional da Tcharnina, que é um prato exótico, um prato muito gostoso que tu provou, né? Eu vi pela cara que tu gostou bastante também, mas, enfim, vai ser um sucesso com certeza. E ficou bem evidente hoje, né, prefeito, que é um trabalho de muitas mãos, cada um é responsável por uma área, para que saia tudo certo no dia, né? Com certeza, é uma festa muito trabalhosa, mas é feita com muito carinho, com muito gosto pelas pessoas que estão preparando, ninguém cobra nada para fazer e todo mundo faz com carinho, faz aquilo que gosta, é isso que é o mais importante da culinária polonesa e da alegria dos poloneses aqui de Áurea. Com certeza, e junto com o acompanhamento, né, tem o pãozinho que é feito aqui no Crass também, tem o pierog, que a gente já ensinou a receita aqui de Áurea também, a Adri ensinou você a fazer o pierog, a tchernina e tem a batata, né? Você que é a responsável pela batata, conta pra gente como que faz pra preparar. Bom, é o primeiro ano que eu vou participar de ajudar todo mundo, né? Aí a gente cozinha a batata com casca, com bastante água, não muito mole, né? Como posso fazer a batata da maionese, né? Descasca e depois boto, unto o forno com manteiga e deixo no dourador do forno elétrico pra dar uma tostadinha, assim, pra acompanhar a sopa daí. Quem gosta daí bota na sopa, esmaga ou pica dentro do prato e come, né? Tá certo, então. Este foi mais um Delícias do Bom Dia, hoje aqui em Áurea, ensinando você a preparar a tchernina. E é claro que mais detalhes dessa receita maravilhosa você pode conferir também na festa, que é realizada anualmente. Até a próxima delícia e obrigado a todos que participaram com a gente. Música Música